Música Inovação e qualidade, esses são os valores da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP. Com os trabalhos iniciados em 2005, a Escola trouxe toda a experiência da Universidade de São Paulo para suprir as novas demandas sociais e profissionais do país. Música A EASHA possui instalações que dão um eficiente apoio aos seus alunos, laboratórios modernos, biblioteca central de elevado padrão e equipamentos que oferecem conforto e todo o suporte que os estudantes necessitam. Música Os professores se dedicam integralmente, focando seus projetos de pesquisa nas áreas de artes, ciências e humanidades. Esses projetos levam em conta as características da comunidade que serve o campus, tornando os cursos importantes dentro e fora da Universidade. Ciências da Atividade Física O curso de Ciências da Atividade Física, diferentemente da Educação Física, tem uma proposta específica à saúde. É a realização da atividade física, de exercícios físicos regulares, para a promoção da saúde, para a promoção do bem-estar. O meu trabalho é especificamente cuidar de pessoas. Eu cuido de pessoas desde a adolescência até a melhor idade. Essas pessoas todas estão procurando o quê? Estão procurando uma melhor qualidade de vida, estão procurando viver mais e melhor. O curso é realizado em quatro anos, sendo que no primeiro ano a USP Leste tem essa nova proposta, que é o ciclo básico. Ou seja, no primeiro ano, há a união de diversas turmas com diversos cursos. Por exemplo, Ciências da Atividade Física, do curso de Gerontologia, do curso de Obstetrícia, enfim, todos os cursos que envolvem a IACH, a USP Leste. A aliança entre o pioneirismo dos cursos da IACH com a tradição da USP é uma união de forças que promove inovação, sem perder o elemento essencial à educação. A qualidade do ensino. A qualidade do ensino. Legenda Adriana Zanotto